Direto do Salão Nobre da Santa Casa de Misericórdia, hoje é comemorado o Dia da Família. E eu vou entrevistar, eu vou conversar com a Vanessa Furtado, que vai falar pra gente, que é pedagoga do Núcleo da Educação da Santa Casa, vai falar pra gente qual é a edição e sobre o projeto. Bom dia, esse é o nosso terceiro ano que o projeto acontece, foi um projeto escrito com muito carinho, onde nós procuramos envolver todas as famílias dos colaboradores da nossa instituição como forma de valorizar a família. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu porque a Santa Casa é composta pela Irmandade. E a Irmandade é composta por várias famílias da sociedade de Juiz de Fora, que se uniram para poder manter a Santa Casa, essa instituição que tanto agrega valor à sociedade, que presta esse serviço de saúde, de qualidade, para a região de Juiz de Fora. Juiz de Fora e toda a região. Então, neste dia, nós trazemos os funcionários e as famílias para dentro da instituição. E aí, o que acontece? O que foi escrito, o projeto, o que nós pensamos? Vamos levar a essas famílias, não só o lúdico, mas também informação, conhecimento. Então, todo o evento da família acontece. Duas palestras educativas, que a gente vai, a cada ano, vendo os temas mais discutidos no momento, aborda com as famílias. Esse ano, quais são os temas principais? Nós vamos trabalhar com a nutricionista Aline, a questão dos hábitos saudáveis de alimentação, desde a infância. Então, ela vai nos orientar, orientar os pais, que tipo de merenda que vai mandar para a escola, que tipo de alimentação, como é que ele vai estimular a criança a se alimentar de forma melhor. Logo depois, tem a doutora Samira Salomão, que ela é odonto-pediatra. E ela vem também ensinar a forma correta da escovação. Ela vem trabalhar com os pais, tirar algumas dúvidas. Ah, deu sete aninhos, o dentinho de leite não caiu. E aí, o que faz? Logo depois disso, nós teremos um momento de incentivo à leitura, que é onde a gente vai buscar, através da Magda Tressi, que é uma profissional qualificadíssima, que ela interpreta a avó Filó. E ela vai trabalhar a história Nasce uma Estrela, que aborda a questão da inclusão social. E aí, a gente trabalha depois o lúdico, que é onde a gente fortalece os vínculos pai e filho. Porque esse lúdico, a gente monta um parque de diversões, e as famílias, a gente coloca o pai e o filho para brincar junto. Para resgatar mesmo essa parte gostosa, que a gente recorda desde a nossa infância. Como era bom, a gente brincava com o pai, brincava com a mãe, brincava de roda, brincava, pulava na cama elástica junto, pulava elástico. E é um dia com várias etapas. Bom, eu gostaria de agradecer a direção da Santa Casa, que sempre nos apoiou com todos os projetos. A nossa gerência de desenvolvimento humano, que não deixou nunca de acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Está sempre nos incentivando, nos apoiando. Alguns setores parceiros, como o SESMIT, como o pessoal do Vida Saudável Plastic, que desde o primeiro ano está nos apoiando. o pessoal da manutenção, da equipe de nutrição, da hemodinâmica, da emergência. Muito obrigada, Vanessa. E fique agora com os flash direto da Santa Casa do Dia da Família. Bom dia. Eu vou expor para as famílias e para as crianças a importância da higiene bucal, da qualidade de uma boquinha boa, saudável, as formas de se escovar os dentes, a pasta ideal, se a grávida deve ir ou não ao dentista, quando começar a escovação da criança, como limpar a boquinha do bebê, sobre esses temas gerais que geram muita dúvida para poder explicar e mostrar para eles o jeito de fazer certo. Bom dia. Hoje eu vou conversar um pouco com as famílias a respeito dos hábitos alimentares saudáveis. qual é a importância desses hábitos, quando a gente já deve iniciar o processo de educação nutricional, que a gente começa desde a infância, para que a gente consiga ter uma população adulta mais saudável, porque não adianta a gente mudar, é muito mais difícil a gente mudar os hábitos quando somos adultos, então a gente tem que iniciar desde a infância. Então eu venho aqui para a gente conversar a respeito disso e conscientizar os pais a respeito dessa educação alimentar e quais são os benefícios que vai trazer para a saúde das crianças. Olá, bom dia. Estou muito feliz pelo convite da Santa Casa de trazer um pouquinho de magia, de paz nesse mundo que está tão complicado. Então a gente quer encantar essas crianças hoje com o nascimento de uma estrela e que essa luz dessa estrela que vai nascer hoje aqui se espalhe por todos os cantinhos desse mundão de meu Deus. Beijo de vó filó. Tchau, 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 tchau. Música